Oi, oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago como fazer esse tassel para você utilizar como acessório nas suas peças de crochê. Então, vamos lá gente, para fazer esse tassel eu cortei 11 pedaços de aproximadamente 40 centímetros. Lembrando que quem vai decidir tanto o volume quanto o tamanho do seu tassel é você, tá? Fica a seu gosto. Então, para esse tassel eu cortei, como eu já falei, 11 pedaços de aproximadamente 40 centímetros mais tático. Por que 11 pedaços? Porque um nós vamos utilizar para fixar o tassel na nossa peça e os demais ficarão penduradinhos lá na peça, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou colocar um fio assim na vertical, tá? E os demais fios eu vou colocar na horizontal. Só que o primeiro fiozinho para mim, eu vou que vai aparecer lá na frente, eu vou colocar ele assim, com essa partezinha da dobra da malha para baixo. Depois eu vou mostrar para vocês porquê. As demais nós vamos colocar aqui todas alinhadas, tá? Então, esse que fica lá no meio, lá embaixo, que é o primeiro que vai aparecer, a gente coloca ele com a malha, com a dobra da malha virada para o lado de lá, tá? Aí, Tati, mas se a malha virar tem problema? Problema nenhum, gente, é só questão de estética aqui, tá? Então, tô colocando aqui, centralizando, né? Pronto, coloquei meus dez pedacinhos de malha aqui, né? Vou pegar aqui aquele décimo primeiro, lembra? E vou dar um nó nele aqui, tá? Puxo bem, vou dar outro nó só para segurança, tá? Dei um nó aqui, tá vendo que ele ficou com esse nozinho aqui, né? Vou virar... E aqui, ele vai ficar dessa forma. Lembram daquele fiozinho que a gente colocou a malhinha virada para cima? Então, é esse aqui, ele ficou centralizado. Eu coloquei ele com a malha para cima, porque aqui nós vamos fazer isso, né? Nós vamos virar ele assim, e quando a gente pregar ele na nossa peça, ele vai ficar assim. Bonito, tá? Ao invés de ficar com a malha mostrando, ele vai ficar com a dobrinha escondida, tá? Então, tá. Pegamos aqui nosso tassel. Deixa eu voltar aqui de onde está, vamos aqui. Com o nozinho, não é isso? Virei ele com o nó para baixo, tá? Peguei aquele fiozinho com a dobra para cima e puxei ele para cá, tá? Se você não conseguir botar o fio com a dobra para cima, não tem problema. Você vai pegar o fio que tiver centralizado aí no meio do seu tassel e vai puxar ele para cima, tá? Ó, dessa forma aqui. Tá vendo que aqui nós dobramos ele no meio, não é isso? Pronto. Ajusta aqui para que o nó fique aqui dentro escondido, tá, gente? Não é legal ficar mostrando o nó. Então, para a parte da amarração do tassel, eu gosto de utilizar esse cordão aqui, que é o raminho, tá? Eu gosto desse cordão porque ele dá um toque rústico ao tassel. Mas você pode utilizar o próprio fio de malha sem problema nenhum, tá? Eu gosto dele apenas porque tem esse diferencial que dá um toquezinho rústico na nossa peça. Então, vamos lá, gente, da continuidade. Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Peguei o meu tassel. Eu vou arrumar ele assim na minha mão, tá? Arrumei assim ele na minha mão, nós vamos começar a fazer aquele detalhezinho aqui do pescocinho do tassel. Eu vou pegar meu fio e vou dobrar ele dessa forma. Vou deixar uma ponta aqui. Ó. Vejam que eu vou fazer dessa forma e vou deixar uma ponta aqui pra fora. Deixa eu virar aqui pra vocês entenderem melhor. Deixei aqui como se fosse um laço, né? E vou pegar, gente, e vou começar a dar voltas com esse fio, né? E o laço vai ficando aqui embaixo, tá vendo? Começar a dar voltas com esse fio aqui nesse tassel. Vai arrumando, apertando pra que ele fique bem organizadinho, pra não ficar um bolo de fio, que não fica legal. E você vai dando voltas... Até chegar... Ao tamanho, a quantidade aqui de voltas que você quer, que também fica a seu critério. Pronto, gente. Cheguei aqui na quantidade de voltas que eu queria. Vou cortar esse fio, tá? Vou deixar só um pedacinho aqui. E com essa ponta aqui que nós cortamos, a gente vem conduzindo ela até chegar aqui nesse nozinho, tá? Nós vamos inserir esse fio que nós cortamos por dentro, ó, desse laço aqui. E vamos puxar ele pra cá. Inserimos aqui, passou por dentro, tá vendo? Agora, a gente vai puxar essa parte do fio. Lembra desse pedacinho do fio que a gente tinha deixado aqui pra cima? Então, a gente vai puxar ele. Vejam que à medida que a gente puxa, ele vem trazendo o outro pedaço de fio aqui pra dentro. Depois que eu trago ele aqui pra dentro, eu puxo pra os dois lados, tá? Fazendo assim, você já tem seu fio preso aqui dentro, tá, gente? Ele fica bem seguro, porque as voltas que você deu aqui, né, vão prender ele aqui dentro, tá? Então, a gente vem aqui e corta as rebarbinhas aqui que sobraram, tá? Se precisar, nesse caso não vamos precisar, mas se precisar, você pode ir ajustando aqui, tá? Pra que seu tassel fique com essa partezinha aqui de cima toda certinha, tá? Nesse caso, ele já ficou todo certinho aqui. Vejam que coisa linda, gente. Fica rústico, fica lindo. Então, pessoal, agora a gente vai pra aquela parte de acertar as rebarbas, né? Porque quando a gente corta, fica perfeito, né? Quando a gente corta os pedacinhos de fio. Então, a gente vem aqui de uma forma simples com a tesoura, tá? E vai cortar. Eu sempre gosto de colocar assim no dedo. E vou cortando até ficar com as pontinhas certinhas e alinhadas. E assim ficou pronto o nosso tassel, gente. É só você utilizar esse pedacinho de fio que nós deixamos aqui pra colocar na sua peça, tá? E assim ficou pronto o nosso tassel.